E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como baixar e instalar Firefall. O link vai estar na descrição desse vídeo pela Steam. É um jogo gratuito, vocês vão precisar da Steam. Quem não tem a Steam, vem aqui em cima e clica em instalar a Steam. Você vai criar uma conta e vice-versa. Depois disso, é só vir aqui embaixo e clicar em jogar. Sim, eu tenho Steam. E iniciei o aplicativo para começar o download. Ou então você pode ir na sua própria Steam e pesquisar pelo jogo na barra de pesquisa, beleza? E agora eu vou fazer o teste do jogo para vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? Música 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 Não... Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, clique em gostei, favorite e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.